Aula de dança. Ed, chega na aula de dança de Elisabeth. Olá! Hoje vamos aprender a dançar. Ed vai para a porta. Ei, você na porta! Para onde você vai? Eu sei que dançar parece difícil, mas é divertido também. Sim, mas isso é um erro. Vamos, olha para mim. Mas é de ver Elisabeth dançar. Agora dance também. Dançar é divertido. E agora? A aula de dança é mesmo um erro? Sim. Mesmo? Sim, estou na sala errada. Mas dançar é mais divertido do que uma aula de culinária. Porta. Erro. Olhe na... E aí E aí E aí E aí E aí